E aí pessoal do YouTube, tudo bem? Satisfação total falar com vocês, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, canal duplo, colecionador de games, que é a nossa terapia com os videogames em busca de uma saúde perfeita. Upi, plim, puxa excelente, Johnny Cage, Wins the Flowers Victories. E aí, sextou o dia 8 de dezembro, aquela tarde fantástica para jogar videogames a todo vapor. Pessoal, hoje troca das folhas interestelares, mas bate com o Upi. Vamos primeiramente dar uma boa tarde para os nossos menores amigos jogando aqui atrás. Boa tarde, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Wii, Playstation 6, Playstation 3, Mega Drive, Nintendo 634, Super Nintendo, Playstation 1, Master System Evolution, Playstation 2, Kinect do One, Kinect do Wii, Kinect do 360, câmera do Playstation 4. Boa tarde, Johnny Cage, manda um V-Charlotte para nós! Upi! Finish! Yeah! Johnny Cage, Wins, V-Charlotte!